Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo a participação do presidente Michel Temer na abertura da vigésima marcha à Brasília em defesa dos municípios. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. Minha saudação inicial ao SLT, senhor presidente da República, Michel Temer, ao SLT, senhor presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e ao saudar o deputado Rodrigo, cumprimento todos os senadores e deputados aqui presentes, os meus cumprimentos a todos os ministros, a Paulo, presidente da Confederação, e de forma muito especial, não poderia deixar de fazê-lo, a minha saudação a todas as prefeitas e prefeitos do Brasil e muito particularmente da minha amada Paraíba. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é um momento importante do municipalismo brasileiro para aqueles que talvez não conheçam o compromisso que eu tenho com os municípios desse país. Devo lembrar que já fui prefeito três vezes da minha cidade natal, Campina Grande, além de ter sido governador do meu estado e agora estou senador. E posso dizer desde já que não há mandato mais honroso do que eu ser prefeito. Isso não é dito apenas por mim, já foi dito por Mário Covas, já foi dito por Jânio Quadros, por todos aqueles que tiveram o privilégio, essa honra maior de administrar de forma tão próxima o seu povo, a sua gente, pode compreender a responsabilidade que os prefeitos e prefeitas possuem. O meu pai também foi prefeito de Campina Grande e ele dizia que o prefeito habita a intimidade do povo. E é exatamente isso. Ninguém mais do que os senhores e senhoras sabem das dificuldades, do sofrimento, das angústias, das esperanças da população desse país. E aqui estou para representar o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que provavelmente amanhã estará participando desta marcha. Não é a primeira vez que aqui estou, já estive aqui como prefeito, já estive aqui como deputado constituinte que fui, para de forma muito sucinta, porque estamos nesse instante com a expectativa da fala do presidente Michel Temer. Além de trazer essa palavra de boas-vindas, reafirmar o meu compromisso como senador da Paraíba, como vice-presidente do Senado, para que a pauta legislativa que está posta possa ser encarada com a prioridade necessária. A começar pelo veto 52, que todos os senhores e senhoras conhecem. Provavelmente, provavelmente teremos sessão do Congresso Nacional na próxima semana, onde, naturalmente, numa negociação com o governo, vamos discutir a possibilidade da derrubada desse veto, para que, a partir dele, possamos iniciar um primeiro e modesto passo daquilo que é fundamental no país de hoje, que diz respeito ao pacto federativo e que passa necessariamente pela reforma tributária. Não haverá novo pacto federativo sem reforma tributária. O presidente Rodrigo Maia foi muito feliz quando lembrou que, lá atrás, na Constituição de 88, com o objetivo que nós, outros constituintes, tivemos de fortalecer o município, a União encontrou uma forma, desculpe a expressão, de driblar a vontade do constituinte de fortalecer os municípios com o fortalecimento das contribuições que não são partilhadas. E é o fortalecimento dessas contribuições que tem gerado toda a distorção no sistema tributário. Outra discussão que precisa ser feita é a origem e destino dos impostos arrecadados. E, nesta oportunidade do ISS, nós poderemos ter essa discussão da origem e do destino desse imposto, uma vez que não é razoável, não tem lógica alguma que poucos municípios concentrem uma arrecadação bilionária em detrimento das mais de 5 mil cidades brasileiras que não conseguem arrecadar aquilo que é gerado no seu próprio território. Esta distorção precisa ser corrigida com muita urgência, para que ela possa significar o primeiro, mesmo que modesto passo, em direção à reforma tributária. Não entra na cabeça de ninguém que possamos perdurar com essa situação da concentração do ISS nesta realidade. Quero falar muito rapidamente também no que diz respeito às PECs 66, a PECs 77 do senador Antônio Anastasia, que para os pequenos municípios, os municípios de pequeno porte, passarão a ter uma prestação de contas simplificadas. Uma outra iniciativa que tramita no Congresso Nacional, no Senado da República, que poderá permitir que as emendas parlamentares possam ser repassadas direto ao fundo de participação dos municípios, sem que isso pese no cálculo das câmaras municipais e nos índices, senador Paulo Bauer, de saúde e educação. Ou seja, você conseguirá desburocratizar a aplicação desses recursos. As prefeitas e prefeitas conhecem de perto a verdadeira penúria. Havia cruzes que se atravessam nesse país para se conseguir aplicar os recursos que são destinados como emendas ao orçamento da União. Desta forma, nós estaríamos desburocratizando, agilizando a aplicação de recursos e melhorando o seu efeito na ponta junto à população. Enfim, o presidente falará em instantes e ele trará com certeza boas notícias para os municípios, para que nós possamos continuar nesta marcha, esta marcha que parece ser infindável, mas que agora pode conviver com um novo tempo. Eu acredito que não adianta fazer simplesmente a bandeira de luta sem que tenhamos uma conquista efetiva e real a curto prazo. A simbologia desta composição me fala muito alto. Não é apenas a presença do presidente Michel Temer, mas é a presença de praticamente a totalidade do seu governo, numa disposição nítida, clara. Numa disposição nítida, clara de negociação, de discussão e, sobretudo, de fortalecimento e respeito ao ente municipal. E estamos aqui em respeito ao trabalho das senhoras e ao trabalho dos senhores. Estamos aqui para valorizar as cidades brasileiras, para apoiá-las. Podem ter certeza que o Senado Federal estará absolutamente sensível a esta pauta legislativa que lá tramita, para que possamos socorrer, é essa a expressão, socorrer, acudir, salvar as cidades brasileiras. Sucesso em todo o encontro. Neste momento, o presidente da República assina medida provisória que dispõe sobre o parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Olha, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores, ministros, ministras, autoridades do município, deputados estaduais, deputados federais, senadores, eu vou tomar a liberdade de cumprimentar a todos por meio do Paulo, do Rodrigo e do Cássio. E desde este momento, quando menciono o Cássio e o Rodrigo, eu quero revelar, precisamente, a integração que existe hoje entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Vocês sabem que, ao longo do tempo, é uma coisa importante, merece aplauso mesmo. Eu acho que, ao longo do tempo, o que houve sempre, em face de uma visão muito centralizadora, que nós temos não só do poder, como também da distribuição federativa, o Legislativo sempre foi considerado, por assim dizer, um apêndice do Poder Executivo. Hoje, não. O Legislativo brasileiro é parceiro do governo, governa juntamente com o Poder Executivo. Não é sem razão que nós conseguimos aprovar matérias difíceis, complicadas, no Congresso Nacional, precisamente em função dessa parceria. Mas o que quero mais salientar aqui é, em primeiro lugar, a visão federativa à que aludia o Paulo, à que aludiu o Rodrigo e a que aludiu o caso Cunha-Lima. Vocês se recordam, ou pelo menos têm notícia, de que logo no meu discurso de posse, ainda como interino, eu registrei que, de fora parte, as várias reformas estruturantes que nós precisávamos fazer para o Estado brasileiro, logo depois, nós queríamos caminhar para instaurar no Brasil uma verdadeira federação. E para instaurar uma verdadeira federação, para que a União seja forte, é preciso que, em primeiro lugar, os municípios sejam fortalecidos. Se os municípios não forem fortes, o Estado não será forte e a União forte não será. Então, por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu daria alguns exemplos aqui, meus amigos e minhas amigas, do que nós temos feito nesse brevíssimo período. Conviem-nos, eu tenho um ano. Nós temos um ano. Esta equipe toda que está aqui, e eu próprio, temos um ano apenas de governo. Aliás, quatro meses iniciais, ainda como interino. Portanto, oito meses de governo efetivo. E o que fizemos em favor da federação? E, antes disso, eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa curiosa. E é uma pregação que eu faço com muita convicção e com muito prazer, porque eu sei que é bom para o país. Vocês sabem que nós temos, nós todos, nós temos uma vocação centralizadora extraordinária. Nós sempre achamos que tudo tem que ser feito pela União. E, sobre achar que tudo tem que ser feito pela União, a ordem jurídica nacional acaba conduzindo os tributos, os recursos, todos para a União. Então, digo eu, nós temos uma federação, digamos, formal, porque está escrito na Constituição, mas não temos uma federação real, que é aquilo que se passa no dia a dia do Estado brasileiro. E, quando eu falo da vocação centralizadora, com muita franqueza, eu recordo um pouco a história do Brasil, que nos criou essa cultura. Vocês vejam, até no Brasil Colônia, convenhamos, no Brasil Colônia, você tinha as capitanias hereditárias, depois você tinha o governo geral. Isso no Brasil Colônia. O que era o governo geral? Era a centralização dos poderes. Quando nós praticamos a independência, nós fomos para a monarquia e para um Estado unitário, ou seja, centralizado. Quando nós decretamos a República e a Federação, lá na Constituição de 91, está escrito que o Brasil é uma federação. Mas, eu não vou dizer, vocês se recordam, mas vocês sabem que, de 91 a 30, só houve conflitos no Brasil. E a autonomia chamada estadual ou municipal era mínima. E isto redundou em 30. Em 1930, nós centralizamos o poder até 1945. 45, novamente, 46, descentralização, federação, etc. Mas nada verdadeiro, porque os conflitos continuaram de 46 a 64. 64, aquela nossa vocação centralizadora que domina o espaço, a mente, o raciocínio, a alma de todos os brasileiros, redundou numa centralização absoluta de 64 a 88. Novamente, em 88, luzes da democracia, federação em pauta e, de fato, como lembrava o Rodrigo, nos primeiros instantes da Constituição de 88, havia uma autonomia muito mais evidente, mais crescente, mais ressaltada dos municípios brasileiros. Mas, pouco a pouco, a vocação centralizadora foi transformando, por exemplo, impostos, lembrou bem ele, em contribuições. Para quê? Para que não haja partilha com estados e municípios. Ora bem, quando eu digo isso, é para ressaltar que o nosso objetivo, logo depois dessas reformas, especialmente agora que o Paulo, depois de ouvir o conselho político desta confederação, decretou o apoio à Previdência Social, à reforma da Previdência. Então, digo eu, nós estamos caminhando para isso. O primeiro passo que nós demos, eu vou recordar apenas, em favor dos estados e municípios, foi no tocante à renegociação da dívida dos estados. Vocês se recordam que durante muito tempo, dois anos praticamente, discutia-se a questão da renegociação da dívida com os estados. E aquilo gerou reuniões do Legislativo, reuniões do Executivo, foi muito bem. Quando nós chegamos ao governo, logo ainda, como interino, nós convocamos, chamamos, convidamos os governadores, nós viemos, fizemos reunião na Fazenda, no Planejamento, no Palácio, no Planalto, e acabamos renegociando a dívida dos estados. Eu dou um exemplo. Há pouco tempo, eu fui a Lagoas e o governador me disse, olha, com aquela renegociação que permitiu que durante seis meses nós não pagássemos nada, eu economizei trezentos e poucos milhões de reais que pude realizar obras nos municípios, obras nos estados, etc. foi o primeiro fenômeno de descentralização, portanto, o primeiro gesto de natureza federativa que o governo praticou. Logo depois, quando surgiu, os senhores se recordam, o tema da repatriação, vocês sabem que na repatriação, pela lei inaugural, pela lei inicial, pela lei que foi aprovada, aquilo era partilhável apenas em relação ao imposto, e não à multa. Ora bem, os estados vieram a nós, os municípios vieram a nós, e num dado momento nós dissemos, olha aqui, sem embargo, de não ter a previsão legal da divisão da multa, nós vamos dividir a multa com estados e municípios. E não foi sem razão que os municípios, muitos municípios, conseguiram fechar seu balanço no dia 30 de dezembro, porque no dia 30 de dezembro nós editamos a medida provisória autorizando a repartição das multas. Mais ainda, quando nós fizemos, como estamos fazendo, uma segunda chamada para a repatriação, já estabelecemos no próprio texto legal, desta feita, não apenas a divisão do imposto, mas a divisão também na multa com estados e municípios. Ora, isto tudo é a condução para a resolução e para fortalecimento da Federação Brasileira. Mas o que mais me alegrou e me alegra no dia de hoje, Paulo, exatamente em função dessa marcha, aliás, marcha que não deve terminar hoje, a marcha dos prefeitos é permanente. Os senhores vão manter contato ao longo do tempo e, naturalmente, vão marchar permanentemente pela autonomia definitiva dos municípios brasileiros. Não tenho dúvida disso. Agora, o que mais me agrada neste momento é que eu posso assinar essa medida provisória com parcelamento em 200 meses do débito previdenciário. E, convenhamos, não é apenas parcelar. Nós parcelamos, mas reduzimos 25% dos encargos, reduzimos 25% da multa e 50%, não é? 50%, 80%. Foi o Paulo que conseguiu, que nós pensamos, 50%. 80% dos juros. Então, é algo também que visa exatamente a este caminho do fortalecimento da federação. E, seguramente, eu posso dizer a todos os senhores e as senhoras que, logo depois de vencida essa etapa inicial das reformas fundamentais para o Estado brasileiro, não é? Nós vamos caminhar para o fortalecimento da federação. Quando se fala, por exemplo, na simplificação do sistema tributário ou de uma eventual reforma do sistema tributário, o que está na pauta é exatamente o problema federativo, não é? Você, você quando fala, aliás, é interessante, viu, Rodrigo, Cássio e amigos, quando você fala em reforma tributária, é uma coisa que envolve logo uma repactuação federativa, porque só faz uma reforma federativa, tributária, ou uma simplificação tributária, se você fizer uma repactuação da federação. E isto que nós vamos naturalmente tentar fazer ao longo do tempo. E por isso que eu digo a todos vocês que estão colaborando enormemente com o governo, que estão irmanados, fraternizados nessa questão do governo, que é o governo como um todo, o governo da União, o governo dos Estados, o governo dos municípios, vocês que sabem mais do que ninguém que nós não podemos fugir da tradição normal e natural do povo brasileiro, que não é brasileiro contra brasileiro, mas é brasileiro com brasileiro, por isso que eu falo tanto na pacificação social que deve existir no país, sem embargo, de disputas políticas, etc., nós não podemos, digamos, tirar a fraternidade que une naturalmente o povo brasileiro. Então, meus amigos, eu quero dizer que foram momentos, convenhamos, complicados para os senhores, senhoras, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, mas igualmente para a União Federal. Não foi fácil chegar até aqui, mas é agradável chegar até aqui com as notícias que tomam conta do noticiário nacional, revelando, convenhamos, convenhamos, eu quero ressaltar esse aspecto, não é? Nós tínhamos quase 10%, de inflação, hoje estamos a menos de 4%, ontem ainda, não é, Meirelles? 3,97% de inflação. Os juros da taxa Selic vêm sendo reduzidos permanentemente e seguramente, não quero dar palpite na área financeira, mas seguramente em brevíssimo tempo nós estaremos apenas em um dígito dos juros da taxa Selic no nosso país. Quando eu vejo notícias, hoje, aliás, o ministro do Trabalho deve anunciar os dados do CAGED mostrando um grande número, uma abertura imensa de vagas na área do emprego, como já houve agora em fevereiro, como o próprio PIB de 1,20 e poucos, 1,20 e qualquer coisa, nesse trimestre que é o maior PIB nos últimos anos, não é? Nós estamos recuperando a economia brasileira, mas para fazer isso, nós precisamos contar com um sistema federativo forte, nós precisamos contar com municípios fortalecidos. Para dizer o óbvio, para dizer o óbvio, eu trabalhei muito, meus amigos, os amigos aqui sabem, com o governador Montoro, eu fui procurador-geral do Estado inicialmente, depois secretário da Segurança Pública, e ele dizia uma coisa, naquela época era novidade, não é, Sandro Paulo? Você sabe que na época era novidade, mas era uma coisa tão óbvia, mas as coisas óbvias são esquecidas, não é? e até com o perdão da trivialidade, eu recordo a frase que ele sempre repetia, ia para o palanque e dizia, o cidadão não mora na União, nem no Estado, ele mora no município, portanto o município é que tem que ser prestigiado. Então, meus amigos, minhas amigas, eu fico feliz de estar aqui hoje, é com uma satisfação imensa que nós participamos desse encontro, especialmente como revelou o Paulo, pautado pela fala, pela notícia do Mendonça, filho, de que desde 2009, não é, Mendonça? Que não se revalorizava o valor da emenda, da merenda escolar e houve uma revalorização de 20%, mais uma vez em pauta o sistema federativo e mesmo nos planos social, quando nós dizemos assim, olha aqui, no Bolsa Família, por exemplo, nós revalorizamos em 12,5% depois de dois anos sem nenhuma revalorização. Isto significa o quê? Nos pequenos municípios, talvez, 12,5%, são 14 milhões de vezes 12,5%. Então é dinheiro que vai circular na economia, como nós fizemos com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que certamente e seguramente vai repercutir em todos os municípios brasileiros, porque nós liberamos as contas inativas que chegam a 42 bilhões de reais. São trabalhadores dos vários estados e municípios brasileiros que vão sacar aquela verba e naturalmente ou pagar sua dívida ou então colocar no varejo. Não é sem razão que também os índices referentes ao varejo subiram substancialmente e está se revelando. Aliás, este foi um dia das mães muito prósperas. As vendas cresceram substancialmente. Então, quando eu venho aqui, eu digo o seguinte, contem com o governo. Contem com uma irmanação entre o governo federal, os governos municipais e naturalmente os governos estaduais e o que nós queremos é exatamente prestigiar a ideia da federação. Eu me darei por feliz e é que, digamos assim, como eu tenho uma formação profissional, uma formação política voltada para a democracia, voltada para a descentralização na convicção absoluta que descentralizando é que você faz o país crescer, um dos maiores feitos que talvez nós consigamos fazer ao final de mais este um ano e meio, um ano e sete meses de governo, com aprovação da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, da simplificação tributária, será que todos um dia possam se reunir aqui e dizer, ó Temer, você conseguiu fazer do Brasil uma verdadeira federação prestigiando os municípios brasileiros. Muito obrigado. Está encerrada esta sessão solene. Pedimos a todos que permaneçam em seus assentos para que logo em seguida retomemos as atividades. Nós acompanhamos ao vivo a sessão de abertura da 20ª Marcha dos Prefeitos à Brasília em Defesa dos Municípios. O presidente Michel Temer participou do evento. Durante a cerimônia foi assinada a medida provisória que prevê o parcelamento em 200 meses das dívidas dos municípios com o INSS. Durante o seu discurso o presidente Michel Temer falou da importância do papel dos municípios para o crescimento do país e que os municípios precisam ser fortalecidos. Michel Temer também ressaltou a integração entre o poder executivo e o poder legislativo que segundo ele tem dado frutos para o país. Ao longo de nossa programação você acompanha mais detalhes sobre essa cerimônia sobre a Marcha dos Prefeitos em Brasília. Continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal. Federal. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti